Ai, ele é hacker, matamos o hacker, matamos o hacker Fala ai galera, beleza? Eu sou o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer pra vocês, pessoal, mais um vídeo de Skywars aqui no canal, galera Eu tô ligado, eu sei que vocês gostam de Skywars, mano Se você gosta de Skywars aqui no canal, não se esqueça de deixar o like, porque o like de vocês é muito importante, galera É muito importante pra animar, pra motivar o youtuber que você gosta E também é muito importante pra divulgação do vídeo e do canal, beleza? Então se você gosta de Skywars aqui no canal, não se esqueça de deixar o like, galera Mas enfim, vamos começar aqui, vamos tentar ganhar todas as partidas Eu tô aqui no Minecraft Games, que é o meu servidor preferido de minigame, não, de Skywars Então é isso, galera, sem mais violação, vamos entrar aqui na partida E eu já volto com vocês, eu conto com o like, hein, já volto Beleza, então, galera, a partida começou e nós estamos naquele mapa que a gente conhece na palma da mão, né, galera Que é o mapa Endlands, né Esse mapa aqui é um mapa muito bom, que ele é bem frenético também Então por isso que eu gosto dele, porque... pela freneticidade dele, tá ligado? Tem que ser rápido, já um cara do meu lado já não tá aqui, beleza Vou pegar então as coisas dele aqui, os blocos e tudo mais E vamos lá, galera, a galera tá pulando lá embaixo já, atrás dos itens Eu vou fazer o seguinte também, vou descer aqui embaixo Vamos pegar isso aqui, ó E galera, eu quero que vocês comentem aí também, desse bagulho da escala Porque eu diminui, eu aumentei, na verdade, a escala, tá ligado? Olha só, a barrinha aqui, o hotbar, fica maior Então, se vocês preferiram, galera, peço que vocês coloquem nos comentários, beleza? Só pra eu saber se vocês curtiram ou não, tá? Aquele cara ali tá bem lagado, vai dar pra matar ele facinho Olha só, já lagou aqui, amigão, vai morrer Me desculpa, infelizmente, eu quero essa espada aqui dele de aspecto flamejante Ai, então... nossa, achei que tinha um cara vindo em mim, véi, que susto Tá, vamos concentrar aqui, galera, vamos tentar ganhar Tem eu e mais dois Cadê a espada dele de aspecto flamejante? Tá aqui, beleza? Boa Eu não vou ir lá pro meio, tá? Eu vou tentar ir matar os caras direto pra ser mais rápido, galera E se a gente ganhar essa, mano? Vocês vão ter que deixar o like? Eu tô falando sério, ó Se a gente ganhar essa daqui, vocês vão ter que deixar o like E eu preciso me lembrar que eu tenho que ficar olhando pra vocês o tempo todo, tá ligado? Mano, eu preciso, tipo, ficar olhando pra vocês, tá ligado? Eu, ó, ó, o tempo todo aqui, ó Olhando pra vocês, vocês olhando pra mim E o meu fake é, véi, não para com isso Até por isso que eu tô de Steve Tá, vamos tentar achar esse nosso inimigo aqui Eu só espero que ele não esteja indo pro meio Porque isso vai enrolar bastante vídeo, tá ligado? Eu quero ir mais rápido Quero tentar fazer uma partida frenética Vou fazer o seguinte Eu vou subir na ilha Eu vou andando de ilha em ilha Se eu encontrar o caminho dele pro meio Eu já consigo matar ele Ou ir atrás dele, digamos assim Opa, parece que ele tá aqui, galera Vou fazer o seguinte Vamos pegar esse veneno aqui, ó Ele vai vir embaixo de mim Eita, vem, vem embaixo de mim Vem embaixo de mim, amigão Vem cá embaixo de mim Vem cá, vem cá, vem cá Isso Vem embaixo de mim que é assim que eu quero Vem embaixo de mim que é assim que eu quero Vem, amigão Vem embaixo de mim Acertei nele Errei Filha da mãe Eu errei o veneno nele Ele tá lagado também Caraca Não, os caras tão tudo lagado, véi Mata, João Matamos Mano, os caras tão tudo lagados O que tá acontecendo com a internet nesse Brasil? O que tá acontecendo com a internet nesse Brasil? Mas enfim, galera Vamos pra mais uma partida Deixa o like aí Vamos lá, pessoal Galera, voltamos aqui Agora estamos naquele mapa típico O Pac-Man Vocês estão ligados que esse mapa Pac-Man A gente conhece também Na palma da mão, galera Vamos tentar vencer ele aqui E eu prometo que nessa partida Eu vou ficar olhando pra vocês, tá ligado? Vou ficar olhando pra vocês Conversando e olhando pra vocês Porque é assim que tem que ser Se o cara for lá pra ele Ele já vai tomar Aquele ali já era Aquele ali já morreu, beleza Menos um que nós eliminamos Muito bom A gente tá aqui com o kit vida extra novamente, galera Então vamos tentar vencer isso aqui? Vamos Vamos tentar vencer isso aqui Vamos tentar ser o melhor O carinha tá tentando fazer uma ponte pra mim aqui Aqui por cima Ele comeu maçã Então eu vou fazer o seguinte Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem, vem, vem pra mim Vem pra mim, amigão Vem, pode vir Se quiser vir, pode vir Beleza, colocamos ele na lava Usamos as nossas estratégias Nossas estratégias não, João Estratégia Estratégia, né, galera? Estratégia, né? Estratégia não É estratégia, beleza? Enfim, galera Vamos lá Vamos aqui tentar vencer isso daqui A gente precisa pegar a lã Pra ir lá pro meio, pessoal Porque lá no meio tem os itens melhores Vocês estão ligados Vocês mangem do minigame, né? Eu não preciso ficar explicando pra vocês Porque vocês mangem do minigame Eu tô ligado que vocês mangem Ligado que vocês são até melhor que eu, mano Muitos falaram aí pra mim Que eu sou bom no Sky Wars Obrigado a todo mundo aí que disse É que o bagulho é o seguinte, galera Você tem que ser frenético Se você gravar vídeo Sky Wars Tem que ser o mais frenético possível O cara já chegou lá no meio E os cara tão Ah, os cara tão falando Que tem hack, galera Os cara tão falando Que tem hack É, o bagulho é louco O bagulho é louco mesmo Vamos fazer o seguinte Se ele for lá pro meio, ele vai tomar Ah, eu não tenho... Eu não tenho arco e flecha Eu não tenho arco e flecha Será que eu acertei a bolinha nele? Eita! Não! 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 Não, não, não É impossível É impossível eu ter acertado Essa bolinha de neve nele, véi Eu não tô acreditando Eu... Me desculpa Eu não estou acreditando Que eu acertei essa bolinha de neve Nesse cara, véi Eu realmente não tô acreditando Que eu acertei essa bolinha de neve Nesse cara, véi Se esse cara vir pra cá, ele vai tomar Se ele vir pra cá, ele vai tomar Vai tomar um... Eita! Ele tá tomando poção Eita! Vem pra cá Tomou lava no pé E vai morrer na lava Abraço, amigão Adeus! E... Ganhamos! Mais uma Que entra pro nosso Dicionário de Wins Que entra pro nosso Caderno de Wins, galera Se você gostou Não se esqueça De deixar o like E vamos lá pra última partidinha Vamos ver se a gente consegue Representar nessa última partida Pessoal, vamos lá! Galera, voltei aqui Agora nós estamos no mapa Desertlands O que que eu percebi Enquanto a gente jogava? Que nós todo tempo Estávamos com o kit Vida extra Mas o que aconteceu Foi o seguinte O kit vida extra Não ajudou em nada Por quê? Porque a gente não morreu A gente não morreu nenhuma vez, tá ligado? E esse cara parece jogar bem Agora a gente morreu Agora foi útil o meu kit Foi muito útil ainda Como eu tava falando A gente não tava sendo útil E tava sendo um caminhão Caminhão filha da mãe Opa! Aquele ali já tomou também Errei 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 Acertei Boa Não! Como? Como ele não caiu? Não tô acreditando Como ele não caiu É a minha pergunta Como ele não caiu? Vem, vem, vem Pode vir Lava no pezinho Errei a lava Não, não Vai me matar não Não vai me matar não Beleza, matei Boa Opa! Pulou na lava Pulou na lava Já era, amigão Ai, caraca Não, não, não Ele não vai me matar Matei Meu Deus Caraca, eu não acredito Que eu matei esse cara Galera, pra mim Era o fim já da minha vida Era o fim desse vídeo Pra mim eu já teria acabado já Meu Deus, mano O título desse vídeo pode ser Sei lá, mano Pode ser Renascimento Aquele ele vai tomar Aquele ele vai tomar Tomou? Moleque Moleque, não tem Não tem Não tem como, mano É mitagem O título desse vídeo vai ser Mitagem Tá ligado? Mitagem É tipo isso Alguma coisa relacionada a mito, mano Porque A gente Eu acho que a gente deve ter matado uns Uns nove Uns oito caras nessa partida Sem brincadeira Sem exagero mesmo, galera Tá Vamos tentar chegar lá no meio Antes que o último cara Todas as partidas A gente detonou, galera Jogamos muito bem Parabéns, João Caetano Eu evoluí bastante Apesar de eu não estar jogando Muito Skywars ultimamente Eu tô treinando bastante Lá no Skyparty, galera Pra quem não sabe Skyparty é o meu servidor Então Lá eu treino bastante Pro Skywars E acabo melhorando aqui mesmo Aqui também, né Beleza Já cheguei no meio Carinha, amigão Me desculpe, mas você vai morrer, tá Você vai morrer É o seu fim Não é querer falar nada, não Mas você vai morrer Tão rápido que eu peguei os itens Que bugou, tá ligado Vamos ver se a gente consegue Pegar pelo menos uma Enderpeer Aqui, galera Seria muito bom Se tivesse uma Enderpeer Uma Enderpeerzinha Por favor, aqui em cima Esse baú vai ter Enderpeer Ai, não tinha Enderpeer Hum... Não tinha Enderpeer, galera Alguém vai morrer Ah Parece que nós temos Um hacker aqui Parece que nós temos Um hacker aqui Que o nosso... O cara não se mexeu, né Então parece que nós temos Um hacker aqui na partida Se esse cara for hacker Não vai ser mais mitagem, não O título Vai ser hacker Que eu acho que esse cara é hacker, velho Eu acho que esse cara é hacker Mas eu não posso ser burro também Não posso me entregar Tá, calma aí Vamos colocar um mago aqui, ó Aí Se a gente cair Pelo menos vai estar vivo entre aspas Porque ele pode tampar, né Opa Ó Acertamos Mais um Ai Ah, ele é hacker Matamos o hacker Matamos o hacker Ele era hacker, galera Nós matamos o hacker Se você não deixou seu like ainda É porque você é hacker também Deixa o like aí se você não gosta de hacker Deixa o like aí Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, é claro Não se esqueçam de deixar o like Favorito Que incentiva muito E apoia muito também Comenta aqui o minigame Que você quer que eu traga Próximo vídeo, sei lá Mas é isso, galera Muito obrigado a todos que vocês assistiram Beijão no João Queima a vocês E até o próximo vídeo Me sigam nas redes sociais É isso, galera Falou